Olá pessoal, nós estamos recebendo neste momento aqui em Santa Luzia do Pará mais sete cilindros de oxigênio, estes doados pelo governo do estado do Pará, em atenção a um pedido feito por nós para então dar um suporte aos nossos pacientes de Covid-19. Bom, este insumo tem sido muito difícil adquirir, não se trata nem questão financeira, é que a demanda por oxigênio está muito grande em todos os municípios, aliás em todo o Brasil, e os fornecedores estão com dificuldade de fazer entrega para os hospitais municipais, para os municípios e para o próprio estado. Então com esses já são agora dez novos cilindros adquiridos de ontem para hoje, e nós queremos aqui agradecer o empenho e a atenção do governador Helder Barbalho com o nosso pleito aqui de Santa Luzia do Pará. Nós temos a nossa equipe, os nossos profissionais de saúde preparados sobre a coordenação da enfermeira Érica para atender os nossos pacientes, nós temos medicamentos à disposição da população, uma equipe absolutamente preparadas para receber os nossos pacientes, e nós vamos vencer o coronavírus. Eu peço a sua atenção para se proteger, para usar a máscara, para lavar as mãos, utilizar o álcool gel, e assim você proteger a você e a sua família. Todos juntos contra o coronavírus. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará